Funcionários do hospital e representantes do Sindicato dos Empregados dos Estabelecimentos de Saúde de Ribeirão Preto e região se reuniram na manhã desta quarta-feira na frente do hospital. De acordo com os funcionários e os representantes da categoria, a entidade não estaria repassando os recursos federais para a complementação salarial para que os salários atingissem o piso estabelecido por lei. O objetivo do encontro de hoje, segundo a categoria, era marcar uma reunião com a direção do hospital para discutir a situação. A gente está aqui reivindicando o piso da categoria de enfermagem, até porque, como aqui o hospital, a gente tem um conhecimento que eles atendem acima de 60% da área do SUS, assim, dos pacientes, então eles teriam que estar recebendo uma verba que vinha da União para repassar aos trabalhadores. E o que causa a maior estranheza para nós é que na região muitos lugares já receberam essa verba e inclusive está só esperando no dezembro para poder repassar para os trabalhadores. E a instituição aqui alega que não recebeu nem setembro, nem outubro, nem novembro e nem o décimo terceiro. Evidentemente, o salário dos trabalhadores está sendo pago, só que está sendo pago abaixo do piso. Então, essa é uma reivindicação nossa, que os trabalhadores querem esse esclarecimento por parte da direção, o que realmente está acontecendo. E a gente tem cobrado isso com certa frequência e a informação que chega é que eles não receberam. Então, a gente precisa saber se realmente isso é fato mesmo, que eles não receberam da União para repassar para o pessoal. E é isso que nós estamos aqui na frente do hospital querendo essa informação deles. Essa diferença entre o salário real e o piso tem que ser repassado pelo Ministério da Saúde, é isso? É, a diferença vem para o Ministério da Saúde, que não é um dinheiro direto da Santa Casa e repassar para os trabalhadores. E os trabalhadores, na verdade, estão cansados de cobrar essa situação da direção do hospital e a direção alega que esse dinheiro não veio. E como eu mesmo disse anteriormente, isso causa uma estranheza muito grande para nós, porque vários lugares já receberam e é que eles não recebem. Então, a gente queria, na verdade, uma transparência por parte deles, através não só de informativo, mas sim de parte documental. Porque nós do sindicato também, a gente tem forças e poderes também para poder ajudar essa situação. E eu acho que é uma injustiça muito grande com eles, porque os trabalhadores, eles trabalham aqui, fazem o hospital de uma certa forma assim, como fosse a casa deles. E aí fica esse descaso muito grande. Então, isso é muito ruim para o trabalhador de enfermagem. Então, a gente quer uma solução o quanto antes para poder os trabalhadores ter essa situação de conforto e poder receber aquilo que é de direito deles. E por meio de nota, o hospital informa, abre aspas, o Hospital Carlos Fernando Malzone se solidariza com todos os profissionais de enfermagem, especial nosso time de colaboradores, e que aguarda ansiosamente o repasse do auxílio complementar da União para o pagamento do piso da enfermagem que lhe é de direito. O hospital acompanha atentamente junto ao órgão responsável a evolução do assunto, que deve ser solucionado na medida em que o Ministério da Saúde repasse para o governo do Estado e que, por sua vez, irá repassar para as instituições. O hospital mantém contato e está à disposição do sindicato da categoria e colaboradores, prestando todos os esclarecimentos necessários. O hospital reitera o seu compromisso com o time de enfermagem, que realiza um valioso trabalho no nosso hospital, reconhecido pela sua qualidade e dedicação à saúde de Matão e região. Fecha aspas.